E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje eu estou aqui com a minha amiga Camila Salaberry. E eu queria conversar um pouco com a Camila, na verdade, primeiro apresentá-la. Ela é empreendedora, mega criativa e ela tem uma empresa que eu acho fantástica, chamada Fotoplock, que ela vai falar um pouquinho mais sobre como é que funciona a Fotoplock para vocês. Mas hoje, na verdade, eu queria falar um pouco dessa relação sobre empreendedorismo e vídeo e imagem, que é um universo que a gente está totalmente inserido. Eu estava aqui em uma reunião com uma galera que é de um grupo aqui que a gente faz parte, que se junta exatamente para falar sobre como fazer algo diferente. E a gente está nessa busca diária. E aí eu queria primeiro agradecer a Camila por poder participar aqui desse... Primeiro você lhe dê a casa para a gente poder conversar. E se você puder falar um pouco o que é a Fotoplock? O que é a Fotoplock? É um desafio de definir a Fotoplock. A Fotoplock é uma fábrica de histórias. A gente usa o álbum de figurinha personalizado para contar histórias de amor, histórias de vida, histórias de viagem, histórias que são importantes para as pessoas. E elas normalmente registram esses momentos com fotos. E aí a nossa proposta é que essas pessoas não deixem mais essas fotos perdidas em celular ou HDs e pilhas de arquivos sumidos por aí. E aí então a gente transforma essas fotos em um álbum de figurinhas personalizado, com pacotinho, número atrás, autoadesivas. E dá a oportunidade de elas reviverem esses momentos com alguém que ela gosta, que ela ama, para dar de presente para ela mesma. O massa é que, enfim, quando eu penso na Fotoplock, porque na verdade é isso, é uma fábrica de histórias. E para a gente que trabalha com vídeo, sempre existe essa relação de narrativa, a gente tentar dar uma temporalidade, dar uma sequência lógica. E eu acredito que o que você propõe com esses álbuns é isso, a pessoa poder construir um pouco de narrativa e não só ter um monte de foto lá guardada dentro do computador. É, inclusive é muito engraçado, porque como eu já faço álbum há, sei lá, quatro anos, para mim é muito claro, é muito óbvio o que fazer, como contar uma história com essas fotos. Mas é muito comum a gente receber dúvida de um monte de gente perguntando, ah tá, eu quero fazer um álbum, mas me dá uma ideia. Eu falo, gente, a ideia é contar uma história, início, meio e fim. Aí às vezes eu falo, ah, pega, se é presente de namoro, pega fotos desde o início do seu namoro, vocês se conhecendo, os lugares que vocês foram, até hoje. Isso para a pessoa já é assim, nossa, que ideia ótima. É simples, não é complicado, mas eu sinto que as pessoas não têm essa facilidade de pensar em início, meio e fim. Então, acho que é um diferencial nosso também. É, acho que você acaba ensinando, meio que sem querer, como você constrói uma narrativa. Para a gente que trabalha com imagem, com vídeo especificamente, no meu caso, com você, com foto, eu acho que acaba sendo uma coisa muito natural. A gente nem pensa muito nisso. A gente está, ah, eu pego uma sequência de fotos e eu sequencio para contar uma história. Eu pego uma sequência de imagens e de vídeos e eu consigo contar uma história com isso. Mas as pessoas, às vezes, não estão parando para pensar que elas podem fazer isso. E me diz uma coisa, como é que é a relação da Fotoplock com mídias em geral? Vocês geram vídeos, vocês geram fotos. Como é a relação de vocês com isso? Bom, a gente hoje está muito forte no Instagram. E a gente tentou contar essas histórias no YouTube. Só que a gente ainda não acertou como passar essas histórias. A gente tem toneladas de histórias. Mas são histórias escritas, né? Então, eu não sei ainda como transformar isso, esse conteúdo, em alguma coisa interessante para a nossa audiência. E aí a gente acaba ficando mais no Instagram, com posts de fotos que os clientes mandam para a gente, ou que a gente tira de um álbum legal. E pedaços interessantes de um depoimento, a reação da pessoa quando ela ganha o álbum, que esses vídeos sempre são super legais. E aí é isso. A gente usa mais o Instagram e o Facebook para dar um pouco mais de detalhe, um pouco mais de profundidade nessas histórias. Porque é uma coisa que eu acho muito legal hoje em dia, que as pessoas poderem gerar esse tipo de vídeo, de reações. E é uma coisa que é muito simples, né? Você pega seu celular e você pode fazer. E você imagina... Como é que você imagina essa relação? Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui entre fotoploc e vídeo. Eu sei que fotoploc é basicamente fotos, mas que são narrativas. Eu acho que elas são... Você está fazendo uma espécie de vídeo. Eu sei que é meio louco pensar dessa maneira, mas eu estou sempre pensando em vídeo. Mas acho que quando você pega fotos, você sequencia, você está contando uma história, uma narrativa, que para mim se aproxima muito com o vídeo. Qual a tua relação pessoal, assim, quando você pensou na Photoshop... Ops, Photoshop? Fotoploc. Imagina se eu fosse criadora do Photoshop, Jesus! Deus, cadê essa iluminação? Você... Eu digo assim, como é que você usa esses vídeos para aproveitar e contar mais ainda dessas histórias, dessa profundidade que esses álbuns vão, além do álbum físico em si? Então, normalmente, a gente não tem nenhuma forma estruturada de se conectar com os nossos clientes desse jeito, por vídeo. Então, a gente acaba recebendo os vídeos de depoimento e de reação das pessoas espontaneamente. E aí tem algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade com a edição, que realmente entendem que esse momento é, sei lá, o ápice da história. E aí, às vezes, fazem o making of, eles filmam, ah, eu estou aqui sem saber que presente dá. E aí, acha fotoploc, aí monta as fotos e filma a reação da pessoa, coloca a câmera escondida. Que massa! Aí, pede para a gente dica de como que faz essa filmagem. Teve gente que já pediu para a gente filmar o álbum pronto, só filmar, mandar para a pessoa, para ela poder mandar para a parente que está fora, porque ele não vai entender o que é só de mandar um foto. Então, é muito legal, porque a gente vê que as pessoas gostam de participar, mas é ainda um desafio, porque a gente ainda não sabe como estimular isso mais nas pessoas. Eu acho que eu ainda acho que fazer vídeo é difícil. Então, até vendo os seus vídeos e tal, desmistipica um pouco, tá, beleza, é mais fácil do que eu, né, não está tão longe assim, mas, é, a gente ainda recebe vídeos caseiros que são legais. E me diz uma coisa, assim, porque, para a gente fechar, eu sempre tenho uma fala que eu falo que é quase um jargão, assim, para quem está começando a estudar e quer se profissionalizar dentro da área de vídeo, mas que eu falo, cara, tem muito mais gente precisando de vídeo do que a gente fazendo vídeo. Então, ou seja, eu tenho formado videomakers, formado editores, e você sente essa necessidade, você, enquanto empresária, de ter mais vídeos, assim, você, sei lá, ter gente produzindo para você, como funcionaria para você? Com certeza, com certeza, com certeza. Inclusive, a gente estava conversando nessa reunião, e aí uma amiga nossa falou assim, nossa, tem um rapaz que está indo lá para não sei aonde fazer o depoimento de um case lá dela. Eu fiquei com uma inveja. Eu falei, ah, não, cadê o meu rapaz que vai fazer esse vídeo para mim? Porque a gente gera muito conteúdo, e eu não consigo dar vazão a tudo isso. Então, vídeo, para mim, é a melhor forma, porque explica o que é o álbum, tangibiliza para a pessoa, a reação, então, melhor ainda. E eu adoraria ter uma pessoa que ficasse focada e transformar essas histórias em conteúdo digital, vídeo, engajamento, e passar isso para o mundo, porque, às vezes, fica muito restrito a um post no Instagram, né? É, cara, é para deixar essa dica mesmo, para as pessoas que estão afim de produzir. Por favor! Eu sempre falo, cara, tem muita gente precisando de gente para fazer vídeo, assim, e, às vezes, existe uma barreira, assim, o pessoal deve falar, pô, o pessoal da Fotoplog já manda tão bem nas fotos, com certeza, ele já tem lá uma pessoa que é super videomaker fazendo vídeo para eles, e, na verdade, não, eles têm essa necessidade de ter alguém para poder agregar, enfim, eu tentei indicar equipamentos para a Camila, para começarem a produzir, mas tem muita possibilidade, sabe? Tanto as pessoas que estão afim de começar a produzir podem aprender a fazer isso, quanto as pessoas que já estão produzindo, isso pode se tornar um trabalho e tem muita gente precisando. Muito obrigado! Isso aí! Aguardo o currículo! Eu vou fazer a seleção... Currículos, portfólios, pode mandar para a gente! Obrigado mesmo por participar, enfim... Sempre um prazer! Eu vou mandar aqui um link aqui nos comentários, link da Fotoplog, para você conhecer o trabalho incrível deles, e, com certeza, a Camila aparece por aqui mais algumas vezes. Obrigado! Tchau, galera! Falou! Obrigado!